Música De acordo com o Atlas da Violência, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve 65.602 pessoas assassinadas em 2017, um crescimento de 4,2% em relação ao levantamento anterior. A taxa é de 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes, o maior nível histórico de mortes violentas no país. Bahia, Rio de Janeiro e Ceará são os estados com o maior número de homicídios. Então atingimos esse vexatório número de mais 65 mil vítimas por homicídio no Brasil e esse dado demonstra também, olhando de forma estratificada, um problema maior para a população negra e a gente percebe também que os homicídios são causados, o principal fator de risco é a arma de fogo, que também bate o seu recorde de mais de 72% no Brasil e se a gente olha para o Rio Grande do Sul, esse número é maior, atingindo aí a marca de 78% dos homicídios causados por arma de fogo. Em 2017, o Rio Grande do Sul registrou 3.316 homicídios, um crescimento de 2,8% em relação a 2016. Mas a análise do período de 10 anos, de 2007 a 2017, mostra um aumento de 50,8%. Neste cálculo, o homicídio de negros, segundo o Atlas, chega a 833 casos em 2017 em todo o estado. Desde 2013, esse número somente cresceu. Aqui no Rio Grande do Sul, como na maioria dos estados, nós temos cerca de 90% dos homicídios relacionados direto ou indiretamente com o tráfico de drogas. Então, as guerras, as disputas por pontos e essas brigas entre facções culminam aí com a ocorrência de inúmeras mortes. Outro dado que chama a atenção é o crescimento de 30,7% no número de homicídios de mulheres entre 2007 e 2017 no país. Enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras teve crescimento de 1,6% no período, a de mulheres negras cresceu 29,9%. Aqui no estado, houve queda de 1,9% na morte de mulheres. No entanto, o homicídio de mulheres negras em 2017 foi o maior em 10 anos, 61. O número de jovens vítimas de violência também aumentou. Sobretudo os jovens negros. Então, há aprofundamento da desigualdade e dessa seletividade penal em relação a homens jovens negros e também a mulheres negras. Que da mesma forma como os homens, houve um crescimento muito superior da vitimização letal das mulheres negras em relação às mulheres não negras. e a população LGBT também, que a gente observa também uma forte vitimização letal.